De volta com o nosso amigo Maurício Matador, no jogo hoje 8x0 em cima dos Mano. Meu amigo Maurício Matador fez 4 gols. Tá aqui pedindo música de novo, meu amigo Guindomar. Falando com você aqui. Hoje é dia 19 de maio de 2024, sétima, terceira Copa Sênior. Fala, meu amigo Maurício Matador. Fala com o meu amigo Pedrada. Ô, Pedrada, tudo bem? Como é que você tá aí? Bom programa pra você e pra todos nós. Vamos pôr no programa aí uma música do Bruni Marrone, Telefonema Anônimo, por favor, tá bom? Faz esse favor pra nós aqui, todo mundo aqui do time. Um abraço. Tá aí. Maurício Matador, 4 gols e a música é pedida. Obrigado e fique com Deus, meu amigo Pedrada. Ô, Gauchinho. Ô, Gauchinho. Vamos lá. Falou, William. Valeu. Falou, obrigado. Vai com Deus. Depois você assiste lá. Você filmou a foto lá, né? Obrigado.